Se o amor faz sofrer, se a paixão faz roer, o que o ódio fará? Não soube o que dizer, magoei sem querer, mas não queres perdoar, discutiste, insististe e pior não me viste, nem me viste chorar. E eu subi com o colher, a de ti filei, mas só queres o que é, eu sei, não é tão difícil, não queres a paz que trago em mim, não, não. Há momentos que ferem, silêncio estruturam, gestos tão luteis, e afinal, para que mais, o coragem há mais, mesmo que eu diga sim, eu sei, não, vem, não queres a paz que trago em mim, Música Antes do céu, eu sei lá, que eu resolvi só de mim. Eu sei que não tem, que não quer isso, eu faço um trago em mim. Fim de mim, que não faz em mim, Tchau, tchau. Tchau.